Pode machucar, pode me maltratar Pode até gritar no telefone Remargo lá, falar que não gosta de mim Que mesmo assim eu vou tentando te entender Eu sou paciente, posso compreender Que essa reação é o ciúme, é a paixão Essa história de exclusividade É só desejo, é só vontade Um beijo, um cheiro, um chamego, amor E tudo acaba bem Aí acaba a briga, acaba o xingamento A gente até faz planos para o casamento É um tal de beijinho, cheirinho, amorzinho É um grude, é paixão pra vida inteira E se pisar na bola, vira confusão E se chegar mais tarde, a tapa é beliscão É um tal de cai fora, vai embora, se manda E quem é que consegue entender? Sem vergonha, eu e você Descarados, sem juízo Sem vergonha, eu e você Descarados, sem juízo Sem vergonha, eu e você Eu sou paciente, posso compreender Essa reação, é o ciúme, é a paixão Essa história de exclusividade É só desejo, é só vontade Um beijo, um cheiro, um chamego, amor E tudo acaba bem Aí acaba a briga, acaba o xingamento A gente até faz planos para o casamento É um tal de beijinho, cheirinho, amorzinho É um grude, é paixão pra vida inteira E se pisar na bola, vira confusão E se chegar mais tarde, a tapa é beliscão É um tal de cai fora, vai embora, se manda E quem é que consegue entender? Sem vergonha, eu e você Descarados, sem juízo 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 Sem vergonha, eu e você Descarados, sem juízo